Bom dia a todos os filhos ferreirenses Quem está me vendo agora deve pensar que eu estou em uma selva, em uma mata Mas não, eu estou aqui entre Olheiros e Delmiro Gouveia A situação da nossa estrada aqui Pedir a as autoridades de filhos ferreiros Que tomam providência aqui Que o mato está invadindo aqui o asfalto Só vão, acho que tomar alguma providência aqui Que Deus defenda, acontecer um acidente Aqui, o mato está pegando uma falta aqui entre Olheiros e Delmiro Gouveia Então as autoridades de filhos ferreiros Vamos ter aí um bom senso Para arrumar a máquina para limpar a estrada aqui de filhos ferreiros Que liga Olheiros e Delmiro Gouveia E a estrada aqui que está aqui É um perigo, se vir dois carros aqui não tem como passar Que o mato não deixa Está aí para vocês verem Eu não estou nem na selva não, galera Eu estou aqui no asfalto de Delmiro Gouveia A Olheiros A situação do nosso asfalto aqui Pegando aqui o mato, cobrindo tudo Então peço as autoridades de Pires Ferreira As autoridades maiores de Pires Ferreira Toma providência aí, né? Se não, a gente vai fazer um mutirão aí A gente vai fazer um mutirão aí para A gente vai fazer um mutirão aí para Chamar o pessoal, quem tem carro, moto Para a gente vir roçar aí, viu? As autoridades maiores de Pires Ferreira aí, ó Em nome da senhorita prefeita aí Vamos tomar uma atitude aí Porque está brava, viu? Deus defenda aqui Qualquer hora vai acontecer um acidente O mato aqui cobrindo o assalto Ninguém sabe quando vem um carro ou um animal Ninguém sabe de nada Então é isso aí Peço desculpa aí se não tiver gostado Mas bom dia a todos aí, Pires Ferreira Valeu? Valeu, né?